Tô na favela de nave, urso no último volume Vou colar no baile mais tarde, vou usar o lança perfume Botar glock pra dar rolê, aspirando a valor É que na selva do urso, sabe que nós é assunto É putaria no complex Tô na favela de nave, urso no último volume Vou colar no baile mais tarde, vou usar o lança perfume Botar glock pra dar rolê, aspirando a valor É que na selva do urso, sabe que nós é assunto Os amigos aqui do baile, vai mandar pra elas Vai mandar pra elas, vai mandar pra elas Os amigos aqui do baile, vai mandar pra elas Vai mandar pra elas, vai mandar pra elas É putaria no complex No conto, conto complex Ela desce a Deus Desce a Deus Desce a Deus Desce a Deus Então, quebrou Desce a Deus Oh Me x no beat Ta ligado né Lá Vou ler na Pampera de nave, urso no ultimo volume Vou colar no baile mais tarde, vou usar o lança perfume Botar glock pra dar um olé As pereira dá valor É que nosso é o bar do urso Sabe que nós é assunto É putaria no completo Vou ler na favela de Nabo O urso não tinha um volume Vou colar meu baile mais tarde Vou usar uma lança perfume Botar glock pra dar um olé As pereira dá valor É que nosso é o bar do urso Sabe que nós é assunto Os amigos aqui do baile Vai mandar pra elas Vai mandar pra elas Vai mandar pra elas Os menor aqui do baile Vai mandar pra elas Vai mandar pra elas Vai mandar pra elas É putaria no completo Ela desce a Deus Desce a Deus Desce a Deus Desce a Deus Eu não contava com minhas dúcias MX E sarra, sarra forte, sarra, sarra forte Na glock adaptada com pentão de robocop Sarra, sarra forte, sarra forte Sarra, sarra forte na glock adaptada com pentão de robocop Menina malvada Ponto então de ropocó É mais uma pra bater nos paredões Quebrou! Célio, um carboquinha pra ir Repertório roubo Menina malvada Tá louca de bala Quer se envolver? Tem cara de safada Quem senta pros cria Não dá mole não Senta com carinho Na pentinha do paredão E sarra, sarra forte Sarra, sarra forte Na coca da pitada Com pitão de ropocó Sarra, sarra forte Sarra, sarra forte Na coca da pitada Com pitão de ropocó Sarra, sarra forte Sarra, sarra forte Na coca da pitada Com pitão de ropocó Sarra, sarra forte Sarra, sarra forte Na glocada, pitada, copa Então de rococope Marcelo da Goma Sabor da terra, pressão, negão É? Alô, Marcelo da Bateria Tamo junto, hein, pai Vai começar o Medley After 2.0 Vem pra aquele cara que te tenta pra na cara Te pegou na cavalgada E suas pés na tremelha Sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te fudeu Sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te fudeu Sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te fudeu Sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te fudeu Sou eu, desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te fudeu Vem pra aquele cara que te tenta pra na cara Te pegou na cavalgada Que te tenta pôr na cara, te pegou na cavalgada Que te tenta pôr na cara, te pegou na cavalgada Na pista, era tremendo aquele cara Que te tenta pôr na cara, te pegou na cavalgada Que te tenta pôr na cara, te pegou na cavalgada Que te tenta pôr na cara, te pegou na cavalgada Na pista, era tremendo Eu te peguei, fiz as pedras tremer Tu camavou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga, quem que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pedras tremer Tu camavou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga, quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas, tremei, tocava boa e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Cé Lucas, buquinha pai Creamy, oxido e o fio, coração congelado Eu fumando só esse pra relaxar, ela sentindo a traga no meu baseado Ela só pede massa, vou deixar de lado, calcinha Ela toma de quatro, só tocando vega, ela continua brisa Eu aqui só brisa no tamanho desse rabo, eu puxando seu rabo de cavalo É que ela é cavalo e cavoga com rabo, rabuda, ela perde, só tapa na bunda Quando ela bate com a bunda, bate com a bunda, não sai 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 Enquanto ela bate com a bunda, não sai Pare, semelhança com as iguais Tem que ver o capeta faz culpa Ela sentindo em mim, me impedindo mais Eu fumando, fudendo, ouvindo racionais Fumo um ice, sou na vibe demais Bota os teus cabelos pra trás Quatro paredes, tá sacanais Mas ela bota a calcinha de lado e vai Bota a calcinha de lado e vai Vai, 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 vai É Sem lucas, boquinha, pai Tá falando que minha marca é ser minha dama, quer casar comigo Ter uma casa grande, um cachorro, dois gatos, um montão de filhos Vida na tua pina e tem romance Uma setinha, só tem um lance Um pega, pega sem compromisso Uma sequência de rolo e ponte Um slap no flap da tcheca Um porradeiro sem ter cobrança Uma dúvida fala a verdade De shortinho você se garante E vestido você se garante E me dando você se garante E pelada você se garante Se garante, se garante E sentando você se garante Me chupando você se garante E me dando você se garante Se garante, se garante É Tu se garante É o que, mano? Será que eu? É o boquinha, pai E selo o carboquinha, pai Quebrou Sobe na minha garupa Que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar moradinha Com a linguada de Pitbull com sede Só não explana a segunda língua Que não, pra não mela pra gente Rapunzel vem jogando o cabelo Enquanto eu tô te passando meu pente É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo Então vai, quebrou E selo o carboquinha, papai É Sobem na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a linguada de Pitbull com sede Só não explana a segunda língua que não pra numela pra gente Rapunzel vem jogando cabelo enquanto eu tô te passando meu pente Então vai! É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo É rufo, rufo, rufo É rufo, rufo, rufo A linguada de Pitbull Passando e lambuzando tudo Então vai Zé Lucas, boquinha pra ir Estilo pitbull Vem com boquinha, vai, vai Então Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Só vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É, que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala que quem te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza sem mim Ficar sem graça Fala que quem te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza sem mim Ficar sem graça Vai, vai Vem me fazendo gostosinho Dando tapa na minha mão Eu vou olhando pra sua cara Com cara de que sou sua Vai, vai E o machuca Vai, vai E o machuca Vai, vai E o machuca Dona que essa Cancinha Pá, vai Vai, vai E o machuca Vai, vai E o machuca Vai, vai E o machuca Dona que essa Cancinha Pá, vai Repertório novo, pai Cé Lucas, vou quem apare Então vai Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala que quem te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Eu tenho certeza sem mim Fica sem graça E fala que quem te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem falar Eu tenho certeza sem mim Fica sem graça Vem me fazendo gostosinho Dando tapa na minha mão Eu vou olhando pra sua cara Com cara de que sou sua pai Vai, 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 e o machuca Vai, 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 e o machuca Vai, vai, e o machuca Tô querendo essa fila Vai, vai, e o machuca Vai, vai, e o machuca Vai, vai, e o machuca Tô querendo essa fila Pra tocar nos paredões É ao vivo Tudo ao vivo IBJ Fitness IBJ Fitness A melhor academia da Zona Norte Vai, 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 e o machuca Só de leve De aventura O rouco do robôzão Os menor que é de fuga Vou dar grau E vou dar fuga na viatura Vou dar grau E vou dar fuga na viatura Vou dar grau E vou dar fuga na viatura Com a loura na garupa Moreninha na garupa Vou dar grau E vou dar fuga na viatura Vem cá Pra me dar Brota sem emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar E eu vou botando tudo Tudo vou botando nela Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta Vem cá Pra me dar Brota sem emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar E eu vou botando tudo Tudo vou botando nela Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta O cara do momento, então, MX no beatify Ela gosta de bandido, com uma glock na cintura Eu sou aventureiro, ela gosta de aventura O ronco do robô Zeus, menorzinho que é de fuga Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Com a galega na garupa, moreninha na garupa Vou dar grau, e vou dar fuga na viatura Vem cá pra me dar, brota sem emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Eu vou botando tudo, tudo vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Eu vou botando tudo, tudo vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta De dentro da mídia É o brabo, hein? Vai, vai Chega o Melo Barbechamp, meu parceiro Segue o som e pense um pouco no que está fazendo Relaje o seu semblante e pense no que está se metendo Eu não queria dizer nada, mãe, sou sua amiga Enxergue além de você e pense na medida Vamos sair um pouco pra dançar Vamos sair um pouco pra dançar Vamos ter a vida Vamos ter a vida Vamos ter a vida Sobre outras provas, outros aspectos Sem muita altura Te conheço já há tanto tempo Não quero te ver mal Mais um momento, apenas um momento Não sei, não sei, não sei Ela é minha paixa preta, minha vilã preferida Tenebrosa, fechamento, toda gostosa essa bandida Mas com nós dois é só sexo Amizade colorida, emite empurrar na tua chota Amizade colorida, pouquinho empurrar na tua chota Amizade colorida, emite empurrar na tua chota Amizade colorida, ela quica, 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 quica Amizade colorida, ela quica, 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 quica Amizade colorida, ela é minha paixa preta, minha vilã preferida Tenebrosa, fechamento, toda gostosa essa bandida Mas com nós dois é só sexo Amizade colorida, emite empurrar na tua chota Amizade colorida, pouquinho empurrar na tua chota Amizade colorida, emite empurrar na tua chota Amizade colorida, ela quica, 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 quica Ela quica, quica, amizade colorida Ela quica, ela quica, ela quica, 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 quica Amizade colorida Eu disse a você, papai Cê é Luca, é um pouquinho a pai É o boquinha, papai É o boquinha, papai E wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright O filho tava na rua da água De rock e de rádio, cê tá visto do nada Chegou dos papinhos, acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm good, yeah, cê tá visto do nada Chegou dos papinhos, acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Não sei se é teu jeito, ou se é teu beijo Puxa o teu cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu bebo, solto na madruga Tá com medo, foda o medo Mela pé de dentro, jogo dentro Tá com medo, foda o medo Mela pé de dentro, tá com medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu bebo, solto na madruga Eu tava na rua da água De rock e de rádio, cê tá visto do nada Chegou dos papinhos, acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Repertório novo, pai Atualiza o pedra Fim de semana tá chegando Tem que ter um boquê no som, papai Vem assim, vai Não sei se é teu jeito, ou se é teu beijo Puxa o teu cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu bebo, solto na madruga Tá com medo, foda o medo Mela pé de dentro, jogo dentro Tá com medo, foda o medo Mela pé de dentro, jogo dentro Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu bebo, solto na madruga Eu tava na rua da água De rock e de rádio, cê tá visto do nada Chegou dos papinhos, acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Alô, amigo Caio, atualizações Então, Rode CDS Gramaz, papai É, se é Lucas, boquinha, pai Então vai É o TBD, papai E várias mamas no nubique Vou levar essa pra biela Vai ser papapá Papapá na checa dela Vai, vai Pedereca, vem, vem Pedereca, vai, vai Pedereca, pau na checa dela Vai, vai Pedereca, vem, vem Pedereca, vai, vai Pedereca, pau na checa dela E foi treta aqui na favela E tá a ponta pra ser comprada Foi pra uma sinal de fecha Uma sinal de bala Agora toma, toma Toma, toma, toma Já dá agora, toma Toma, toma, já dá agora Toma, toma, já dá agora Toma, toma, toma Toma, toma, já dá Rapertório pra bater nos paredões, papai Então, então vai É mexer no beat, pai Moleque é bom Vai, vai Vem, vem Vem, vem Eu vou, viu Vá, é assim, vá E para as mamas Nunu, numbequem, bolo é bícea pra biela Bícea pá, 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 pá Pá, pá, pá Na checa dela Vai, vai Pedereca, vem, vem Pedereca, vai, vai Pedereca, pau na checa dela Vai, vai Pedereca, vem, vem Pedereca, vai, vai Pedereca, pau na checa dela E foi treta aqui na favela Da ponta pra ser cobrada Comprei uma senhora de festa Uma senhora de bala agora Toma, 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 já dá agora Toma, 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 já dá agora Toma, 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 já dá agora Toma, 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 já dá E é pra nós, papai Tony Hicks Então vai Segundo lugar, boquinha, pai Pena, sim, vem trabalhando, bad boy Esse é marado, hein Tua, vai Segundo lugar, boquinha, pai É o T-B-T, papai É Jerecão O bravo Pra cima O poca que tá cantando Ela fica molhadinha Ao som do jerecão Eu quero ver a socadinha Toma, 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 toma Só, 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 toma, 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 toma Sério, o caroquinho apague O boquinha que tá cantando, ela fica molhadinha Ao som do jeregão, eu quero ver sua cadinha Toma, 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 toma O boquinha que tá cantando, ela fica, ela fica, ela fica, ela fica, vai É